Vamos conhecer hoje um pouco mais sobre o nosso Kit Colora? Bom, primeiramente, o nosso Kit Colora é a primeira coloração produzida 100% em território nacional. Ela é vegana, é hipoalergênica e seus ingredientes são todos de origem naturais e pigmentos também, gente, naturais, pra oferecer aquela coloração top que a gente precisa pros pets de forma segura. E, pessoal, vamos ter tanto o Kit com as sete cores, que é o vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, roxo e pink. Oferecemos tanto o Kit quanto também a coloração avulsa. E, gente, a Colora, ela é uma coloração semi-permanente, ou seja, ela vai saindo conforme vai se lavando. A média de durabilidade dela varia entre 5 a 15 lavagens, depende muito da condição do pelo do pet e como ele vive o seu dia a dia. E agora a gente vai aprender na prática como trabalhar com esse Kit. Então vamos lá? Hoje eu vou ensinar vocês como usar essa maravilha e acompanhem comigo a arte que eu vou fazer hoje. Bom, pessoal, então, hoje eu vou estar fazendo uma coloração de arco-íris, utilizando todas as cores aqui da caixinha mais anos. Eu quero mostrar que estamos de embalagem nova. E aqui atrás, pessoal, temos o nosso QR Code, que é uma novidade que a gente está trazendo aqui na Bubbles, que acompanha todo um manual de instrução, composição, modo de uso. Então você vai acessar tudo aqui nesse QR Code. Então, galera, vamos lá colocar as nossas colorações nas combuquinhas, porque o Kit Color agora é pronto uso. Então vamos ter o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o roxo, e o rosa. E, pessoal, essa colora tem um diferencial e as cores ficam bem vivas e vibrantes. Então vamos lá? Bom, pessoal, então agora eu vou preparar a quantidade de coloração que eu vou usar. Eu vou estar fazendo uma coloração numa pet de porte médio e eu vou colorir toda a parte da juba do peito dela e a pontinha da cauda, que ela tem uma pontinha branca na cauda. Então, como a gente vai se organizar? Eu vou fazer todas as cores para vocês verem ela no pelo, como que vai ficar. Essa parte que eu vou fazer no peito, eu vou estar usando o auxílio da cumbuca com o pincel para ficar mais fácil de aplicar. Ou você também pode usar a bisnaga diretamente no pelo. Eu também vou estar usando quando eu faço uma cor só inteira, eu acho mais fácil aplicar diretamente a bisnaga. Na questão de quantidade, pessoal, eu vou colocar aqui uma moeda de R$1,00, mais ou menos, que eu acredito que vai ser o suficiente para eu fazer a coloração dessa pet. Por quê? Como eu vou fazer todo um arco-íris, várias cores, não preciso encher esse pote com a coloração para economizar a coloração também, né, gente? Então, agora, como ela é pronto uso, é só você colocar. Ela tem essa cor, gente. Vou mostrar para vocês. Maravilhosa! Ela também tem um cheirinho bem gostoso. A textura dela é incrível, tá bom, pessoal? Então, eu vou colocar as seis cores aqui nas cumbuquinhas e já eu volto para a gente começar a nossa coloração. Bom, pessoal, já coloquei aqui as minhas colorações que eu vou usar e já vou aproveitar para responder uma pergunta de vocês, é que se essa colora pode misturar as cores para se criar uma terceira cor. Bom, pessoal, a resposta é sim, tá? Então, se vocês quiserem pegar as cores e misturarem ela para fazer um tom diferenciado, tá liberado. Bom, pessoal, então vamos agora para a nossa parte prática. E, antes de tudo, eu quero apresentar para vocês a nossa modelete, a Mari e a mamãe dela também, a Ellen, gente. A mamãe dela vai estar aqui auxiliando e fazendo um carinho na Mari enquanto a gente deixa ela toda colorida. Então, vamos começar? Pessoal, vou fazer aqui um arco-íris todo nessa parte da juba da Mari. E quando a gente vai mexer com a coloração, a aplicação para ficar mais fácil, o ideal é a gente começar ficando de baixo para cima. Eu vou estar fazendo um arco-íris e a última cor que eu vou colocar aqui nessa parte de cima é a cor amarela para evitar de manchar o nosso arco-íris. E como a Mari é uma menininha, a gente vai estar colocando as cores que favorecem ela, das cores rosa, vermelha, aqui nesse topo, para deixar ela com esse toque mais afeminado, tá bom? Então, vamos começar. Vamos começar. Primeiro, pela nossa cor verde. E para fazer a aplicação, gente, não tem muito um segredo não, tá bom? É só pegar a tinta mesmo e aplicar. E aqui, pessoal, um ponto muito importante. Antes da gente iniciar a nossa coloração, a Mari já passou pelo processo de preparação do pelo, que é o quê? A gente fez a lavagem desse pelo, demos duas demões de shampoo neutralizador, tem que ser um shampoo mais adstringente, tá, pessoal? Fujam dos shampoos hidratantes, por quê? Como a tinta da Colora, ela é uma coloração semi-permanente, ela vai ficar no córtex do fio. Então, a gente precisa estar abrindo essa cutícula para o pigmento estar chegando até o córtex. Então, ela já tomou um banhinho, não passou condicionador nem máscara, tá? Porque o objetivo é esse pelo estar limpo, livre de impurezas, oleosidade, com a cutícula aberta. Apliquei a tinta, pessoal, agora eu vou começar o processo de massagem para ajudar que essa coloração entre no córtex ali do fio. E, pessoal, por a tinta ser em creme, ela tem um bom rendimento, porque ela espalha com bastante facilidade no fio, tá bom? Então, sempre vão aplicando de pouca quantidade e vão espalhando bem para esse fio absorver a coloração, para vocês não precisarem desperdiçar tanta tinta e também não fazer bagunça. Bom, pessoal, lembram que eu coloquei uma moedinha só de tinta? Olha só o quanto que tem aqui e a nossa cor verde já foi. Vamos para a próxima. Bom, galera, com o auxílio sempre de uma colinha descartável, para a gente tirar o excesso de cor aqui, eu vou estar seguindo com a mesma luva, porque como a gente está acompanhando as cores do círculo cromático, não tem problema se o meu verde da luva misturar com um pouquinho da próxima cor, que é o azul, que a gente vai estar usando, tá bom? A não ser que vocês fossem fazer, por exemplo, agora um laranja, um amarelo, um vermelho, e aí teria que trocar a luva para não manchar as cores, tá bom? Mas como elas são vizinhas, primas, cores análogas, não tem importância se misturar um pouquinho. Agora a gente vem com a nossa cor azul, tem uma quantidade de uma moedinha aqui, bem pouquinho mesmo, tá, gente? Vamos seguir a nossa aplicação. Não tem uma ordem correta de ir aplicando, eu só vou aplicando aos poucos mesmo, vendo onde tem o pelinho branco, eu vou passando a coloração ali, não precisa dividir, essas cores vão se misturar e não vai ter problema delas se misturarem, tá bom? O resultado final delas vai ficar bem lindo. O resultado final delas vai ficar bem lindo. O resultado final delas vai ficar bem lindo. Bom, agora eu vou dar a dica, que eu vou fazer a cor amarela, e na cor amarela a gente toca a luva, porque senão mancha tudo. Bom, pessoal, então eu finalizei a aplicação aqui da região do peito, e vamos fazer agora a aplicação da pontinha do rato. Bom, pessoal, então agora, como ela tem uma pontinha de cauda, né? Vamos fazer uma cor só para ficar valorizado e a gente escolheu a cor rosa. Então, aqui, a gente vai aplicar direto na bisnaga e vamos pegando da pontinha da cauda, põe um pouquinho da coloração e vem com a mão espalhando. Caso você queira usar a cumbuca com um pincel, fique à vontade, tá bom? É mais questão de gosto mesmo, e eu, particularmente, prefiro mais aplicar diretamente a bisnaga na telagem. Bom, pessoal, aqui a gente já finalizou a nossa aplicação e agora vai ser o nosso tempo de pausa. O tempo de pausa do Kit Colora é de 30 minutos para ele atingir a sua tonalidade máxima. Caso você queira fazer uma coloração um pouquinho mais suave, uma cor mais levinha, vocês podem deixar menos tempo de pausa. Por exemplo, eu quero, Lari, um rosa mais clarinho, bem pastel. Vocês podem estar deixando aí mais ou menos uns 10 minutos, 15 minutos, então tudo vai variar da tonalidade final que você quer atingir. No meu caso, eu quero atingir a cor mais forte, então a gente vai esperar os 30 minutos e daqui a pouquinho eu volto com vocês com o enxágue e finalização. Bom, pessoal, então vamos na finalização aqui da nossa coloração com a Mari. E antes de enxaguar essa coloração, eu vou ensinar uma dica para vocês, que é usando um pouquinho de máscara ou condicionador para ajudar a fechar essa cutícula ainda com a coloração no pelo, tá, gente? Por quê? Como a cutícula lá está aberta, a gente vem aqui com a nossa máscara ou condicionador a fim de fechar essa cutícula para deixar essa cor ainda mais bonita, brilhante e melhorar o nosso resultado. Então eu venho aqui espalhando toda a máscara, por toda a região que eu fiz a coloração e agora a gente vai para o enxágue. No enxágue, nesse tipo de coloração, a gente sempre vai fazer de baixo para cima, porque se a gente já enxaguar aqui na parte de cima, pode ter o risco de manchar as outras colorações. Então a gente vai iniciar aqui na parte de baixo. Bom pessoal, então aqui já está o resultado final da nossa coloração, do nosso arco-íris que a gente fez na Mari e a pontinha do rabinho, rosinha, para combinar com o nosso trabalho com o Kit Colora.